Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje não vai ser uma videoaula, né? Eu vim trazendo aqui um assunto que alguns, né, já devem estar sabendo, né, por conta até das lives que eu ando fazendo. Eu recebi aqui, pessoal, uma encomenda que eu resolvi abrir junto com vocês, compartilhar, como tudo que eu compartilho aqui com vocês aqui no canal, eu vim compartilhar também essa encomenda. Vou abrir junto com vocês pra gente descobrir o que que é. Tá? Então, eu vou procurar aqui uma tesourinha pra gente abrir. Guardem só um momento. Peguei aqui o nosso tesouro e vamos abrir. Tá? Tô tão nervosa quanto vocês. Pessoal, eu vou ler aqui, tá? A cartinha que eu recebi aqui do YouTube. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo e do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito 100 mil, do número 100 mil. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto faziam uma pesquisa no YouTube, ouvindo algum amigo falar de você, ou seu conteúdo foi recomendado para eles. Não importa como eles chegaram ao seu canal, os fãs ficaram e os números aumentaram por causa da sua narrativa incrível e da animação do público em fazer parte da comunidade que você estabeleceu. Estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade. Temos orgulho de presentear você com o prêmio Prata para Criadores, como reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos. Parabéns! Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos para interagir com você e se divertir ainda mais com sua dedicação e criatividade. Continue criando. Continue aproximando as pessoas. Mal podemos esperar para ver o que você fará e estamos aqui para apoiar você nesta jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem para você perguntando você se lembra do seu 100 mil inscritos? Atenciosamente! Meu tão sonhado prêmio, tá? Agradeço muito a vocês. Olha, minha plaquinha, pessoal, de 100 mil inscritos, tá? Então, estou aqui compartilhando com vocês, tá? A minha emoção. Agradeço muito a cada um de vocês por essa conquista, tá? Muito obrigada mesmo. E tá aí. Meu prêmio compartilhado com cada um de vocês, com cada um dos 100 mil. Mais de 100 mil, né? Porque já estou em 102. Tá certo, pessoal? Gratidão. Beijos.